Eu vou me concentrar para descer nessa ladeira Nem que tu queira, meu amor, nem que tu queira Eu vou na massa, eu vou Eu vou espalhar nos quatro cantos da cidade Já são dez anos na maior felicidade Eu encontrei esse amor Minha vem me dar o teu beijo Na multidão de papel No coração, muriçocas voando no céu E toda cidade espera A quarta-feira chegar No treleletamba, o acordo sanhauá Eu quero te abraçar Te beijar Sentir teu amor Te lambuzar da cabeça aos pés Só faz um mês que eu senti meu calor Eu vou me concentrar para descer nessa ladeira Nem que tu queira, meu amor, nem que tu queira Eu vou na massa, eu vou Eu vou Vou espalhar nos quatro cantos da cidade Já são dez anos na maior felicidade Eu encontrei esse amor Minha vem me dar o teu beijo Na multidão de papel No coração, muriçocas voando no céu E toda cidade espera A quarta-feira chegar No treleletamba, o acordo sanhauá Eu quero te abraçar Te beijar Sentir teu amor Te lambuzar da cabeça aos pés Já fazem dez que eu senti teu calor Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Te beijar Sentir teu amor Te lambuzar da cabeça aos pés Já fazem dez que eu senti teu calor Eu vou Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Legenda por Sônia Ruberti